Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado E pode mandar, pois que o vaqueiro é testado Ei, 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 não deixa pra depois Coelho é pra reproxar, só gritar valeu Não é bom demais, ué Puxa, bem, desce Forró em qualidade Foi pra se sentar de um pecado Sucesso Onde ele chega, ele honra a profissão Nas vaquejadas sempre é o campeão Daqueiro bom e é testado Já onde chega, ele chega é respeitado Onde ele chega, ele honra a profissão Nas vaquejadas sempre é o campeão Daqueiro bom e é testado É o melhor, onde ele chega é respeitado Ele cresceu nas vaquejadas Sempre sonhou em ser o dono das paradas O põe da paixa, ele não deixa passar É pá, é prancha, o louco todo já vai gritar Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado Foque, mano, acabou que esse vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa pra depois O melhor, prancha, só gritar valeu Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado Foque, mano, acabou que esse vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa passar Ele cresceu nas vaquejadas O põe da paixa, ele não deixa passar É pá, é prancha, o louco todo já vai gritar Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado E pode matar o pão que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa que sorts Com ele é pá, é prancha, só gritar valeu Ei, 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 esse vaqueiro é bom de gado Se pode matar o pão que o vaqueiro é testado Ei, 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 ele não deixa passar Pois com ele é prancha, só gritar valeu J.M. Mãe Fones, Bora Xambeli, Cabeça Blancador J.M. História de Quixada, Baleo Fogo, José, Rubiu Cosmicita R.M. Pessoal do Loli, Rodrigo, J.M. Veículos, R.D. 7C2, Jacopiara Ora, meu parceiro do caminhão, posto, pessoa, meu L.D. C.D. Baredão Roberto Filho, I.A.G.C.